Para vocês terem uma ideia, existe um debate tradicional na história da filosofia entre Kant e Hobbes. Hobbes, grande filósofo inglês, profundamente pessimista com relação à natureza humana, dizendo que o homem é o lobo do homem, dizendo que o homem é egoísta e mal por excelência na sua obra Máximo Leviatã, e com isso a derivação do hobbesianismo é a guerra de todos contra todos. Essa é a dimensão. O Kant, por sua vez, um dos grandes pais do iluminismo, achava que a idade da razão suplantaria a brutalidade nas relações interpessoais e nas relações entre os estados, de modo que nós chegaríamos à era da paz perpétua.